Leitura do livro de Neemias 8, de 1 a 12 Naquele dia, todo o povo se reunia com um só homem na praça que fica de fronte das portas da água e pedia ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia prescrita a Israel O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens e de mulheres de todos que eram capazes de compreender Era o primeiro dia do sétimo mês Assim, na praça que fica de fronte das portas das águas Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia na presença dos homens e das mulheres de todos que eram capazes de compreender E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei Esdras, o escribo, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse refinho Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro a vez de todo o povo E quando abriu, todo o povo ficou de pé Esdras, bendice o Senhor O grande Deus, todo o povo respondeu levantando as mãos, amém, amém, amém Depois inclinaram-se para o sábio diante do Senhor Todo o povo chorava ao ver o barulho da lei E Nemia disse E de para vossas casas, comei carne gorda Tomai bebida doce e a partir com aqueles que nada prepararam Pois esse é o céu e o dia santo para o nosso Senhor Não fique triste, porque a alegria do Senhor será a vossa força E o levita aclamar a todo o povo, dizendo Ficai tranquilos, hoje é um dia santo Não os aflige E todo o povo se retirou para comer e beber E subiram também aos outros E expandiram-se em grande alimpia Pois havia entendido as palavras E lhes tinham sido explicadas Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus